Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Olha quem tá aqui hoje no mundo da Lari, a Dorinha Oi gente, ela é do canal Dora Dorinha E hoje eu vim aqui pra poder fazer um making of de uma paródia super legal Que vai ser postado no canal da Dorinha E se você quer assistir esse vídeo, vem comigo Vem pro mundo da Lari Bom então galerinha, hoje eu vim aqui na casa da Dora Dorinha Pra poder fazer uma paródia da música Sorry do Justin Bieber E eu vou gravar o making of dessa música E se vocês querem conferir como que tá essa paródia É só correr lá no canal da Dora Dorinha Que vocês vão ver o vídeo inteiro né O link do canal dela está aqui na descrição do vídeo E aproveita também pra ver logo o making of Pra ver como foi teta essa paródia Tá super legal E foi muito divertido gravar Teve muitas partes muito engraçadas Vocês vão morrer de rir em casa Foi muito bom, então continue assistindo esse vídeo Vamos lá? Bom então galerinha E hoje também tá no mundo da Lari As minhas amigas e youtubers mirins do Rio de Janeiro A Manuzinha Do canal Manuzinha Star A Milena Oi gente Do canal Milena Lira A Lana Luisa Oi Do canal Ana Luisa Mendonça A Carol Oi Do canal Diário da Carol A Bibinha Oi Do canal Bibinha Braga A Gabi Oi Do canal Gabriela Abreu E claro, a Dorinha Oi gente Do canal Dora Dorinha E nós somos De abrir o Cabo De abrir o Rio de Janeiro Uh Um tempo atrás Do canal Dora A Dorinha Surgiu E esse ano Já estamos com quase os dez mil Obrigada A todos que acompanham o meu canal Compartilham, dão seu like e comentam Agora vamos todos juntos chegar aos cem mil Vamos espalhar o meu canal por todo o Brasil Convidem os seus amigos pra vir curtir também Agora é tolinha, rumo a cem mil E o que eu quero agora é cem mil Vem cá, e você vai me ajudar Por quê? O que eu quero agora é cem mil E agora é a sua vez, vamos para o ensino de uma vez Dez mil E agora é a sua vez, vamos para o cem mil de uma vez Foram muitas participações especiais De amigos, escolhi também de canais legais Aqui tem muita música e muita diversão Minhas amigas estão aqui no santo E o que eu quero agora é cem mil Vem cá, e você vai me ajudar Por quê? O que eu quero agora é cem mil E agora é a sua vez, vamos para o ensino de uma vez E agora é a sua vez, vamos para o ensino de uma vez Dez mil É Cinquenta mil É Cem mil E agora é a sua vez, vamos para o ensino de uma vez Oi gente, eu sou a Gabriele, do canal Gabriele Abreu E eu achei muito legal aqui, a gente se divertiu muito Eu fiz novas amizades aqui nas YouTube As Meninas do Rio de Janeiro Então também espero que vocês gostem do make-off e também do clipe que vai ser lançado no canal da Dora Então é isso, beijo Meu nome é Milena e eu estou achando super legal o make-off Sem algumas serem engraçadas Eu desejo muito sucesso para o canal da Lara e para o canal da Dora E de todas as YouTubers, está bem legal Tchau Bom gente, eu sou a Carol, do Diário da Carol E eu fiquei muito feliz de ser convidada para participar desse clipe da Dora E eu desejo muito sucesso nesse vídeo, Dora E assim, eu estou muito feliz, foi muito legal, sabe, fazer as coreografias Eu estou tão bem maluca Então é isso Espero que tenham gostado Beijos, alegres, divertidos Meu nome é Beatriz E meu canal é Bia Brato Eu adorei a participação, que a Dora me convidou E eu adorei também o... A paródia que ela fez Então, gente, meu nome é Ana Luíza E o nome do meu canal é Ana Luíza Melonça Eu adorei participar desse vídeo, adorei Porque eu estava me divertindo com as minhas amigas E foi muito engraçado, muito divertido O que foi isso que eu achei? Oi, gente, meu nome é Manoela O canal é Manozinha e está Eu amei participar desse vídeo Um beijo, Dora e um beijo, Lai Gente, eu queria agradecer pela participação de vocês no meu clipe do Sorry, da paródia Vocês foram... Foi muito legal gravar com vocês Eu amei gravar com vocês também E vocês são muito divertidas Ficou muito engraçado Não se esqueça de ver o clipe lá no meu canal Também vocês estão vendo o canal muito da hora Se inscreva Compartilhe esse vídeo Dá bastante gostei E também Comente aqui embaixo É isso aí, galerinha Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Dá um like Se inscreva no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Tchau, gente Tchau